Saravata do dia, saravata do mundo. Hoje é dia 22, né? 22 de janeiro. Bem-vindas às vacinas. Todo mundo de olho. Já assumiram 60 mil doses lá no Amazonas. Já colocaram filha de milionário para trabalhar na UBS, na véspera da vacinação, para as meninas serem vacinadas. Elas colocaram vídeo na internet se vacinando, ou seja, blogueirinhas de merda, blogueirinhas de merda, enfim, se utilizando do desespero das pessoas, famílias deseducando essas meninas e ensinando a passar a perna na lei. É isso que a gente está assistindo. Mas, para nós, que temos as forças armadas se expondo da forma com que tem se exposto, isso não pega nada. A gente tem mais de 10 mil militares nos três escalões de governo, em cargos governamentais. Há os milhares, as pencas, nos ministérios. O ministro da Saúde é um militar que não entende nem de logística nem de saúde, que está deixando as pessoas desesperadas, que a única coisa que sabe fazer são falas autoritárias na internet tentando assustar, achando que a gente é molequinho, cabo raso lá, que está ali à mercê do senhor. Não, nós não estamos à mercê do exército. O exército que era, foi criado para defender a soberania, nunca defendeu a soberania, foi entregue à base de Alcântara, foi entregue o projeto do submarino nuclear, foi uma traição absurda, enfim. Mas tudo isso tem uma explicação. Quando a gente fez a transição da ditadura, o nome é ditadura militar, que começou em 64. Quando a gente fez essa transição no governo Geisel para o que se chama Estado Democrático, obviamente houve ali alguns acordos, na América Latina, enquanto no Uruguai, Argentina e Chile. Os militares que participaram de tortura, que participaram do sumiço, que participaram de assassinatos, foram penalizados e ficaram presos. General Villela, na Argentina, Pinochet, no Chile, todos presos. Aqui houve um acordo e não houve prisão de nenhum, principalmente de alta patente. Nenhum. Ao contrário, calou-se fundo quando um militar de quinta categoria, que nem capitão era, nem capitão é, é sargento, ofendeu a nação elogiando um torturador. Obviamente, nessa transição entre o governo ditatorial de 64 para o início da democracia em 85, houve essas negociações, sendo que colocou-se ali na mesa algumas pautas. Uma delas é que não se mexeria nas concessões de comunicação e outra delas é que não haveria processo contra torturadores, assassinos, bandidos, traficantes, enfim, gente da pior espécie. A gente fala que o exército, em geral, a gente olha para o exército como... Ah, é elite. Nossa, o cara é general, ele tem cinco estrelas. A gente está vendo o nível. De onde saiu o general Pazuello? Ele não caiu de paraquedas sentado ali e alguém colocou cinco estrelas. Ele passou por formação, ele foi aprovado como um general cinco estrelas. Ele não tem competência para gerenciar uma quitanda da esquina, que dirá gerenciar uma pasta da saúde em plena pandemia, enfim, com pessoas, mais de 211 mil mortos no país. Não à toa estão sumindo vacinas. Mas, obviamente, a gente estava sabendo. Não à toa aqui em São Paulo que o Dória se pavoneou o todo. Já saiba-se de vacinas da cota de São Paulo que estão em laboratórios particulares para serem vendidas por dois mil reais as duas doses. A gente está sabendo disso. Enfim, vamos mercantilizar, vamos capitalizar a morte das pessoas. Daqui a pouco, eu já recebi milhões de telefonemas de seguro funerário. Enfim, tem gente que está ganhando dinheiro com a nossa desgraça. E esse governo pífio, esse governo estapafúrdio, esse governo criminoso, vagabundo. Enfim, não tem mais palavra. Enfim, mas é isso. A explicação é, não houve penalização aos militares que participaram de atos criminosos durante a ditadura militar. Esses mesmos criminosos, hoje, convivem com a sociedade, com a maior cara de pau. E a gente sabe que isso seria impossível implantar uma democracia convivendo com essas baratas do esgoto. Enfim, é revoltante, né, gente? Eu estou com a boca ruim para falar, porque é muito revoltante ver gente doente. A moça que trabalha aqui em casa está há 15 dias esperando o resultado, que ela fez um exame de covid. 15 dias no serviço público e aí aqui na esquina, no supermercado, eles fazem aquele, o mesmo exame que você paga 200 reais, em dois dias você tem o resultado. É uma vergonha, é uma vergonha. Estão vendendo a nossa vida por 200 reais. Mas existem esperanças, hein? E uma das esperanças é o Tony Diniz, um menino de Santa Catarina, que tem um projeto incrível, o projeto se chama Imunizada, e ele vai contar para a gente um pouquinho o que é esse projeto, e ele vai falar da doação, do concurso, do sorteio que a gente vai fazer aqui no Jogo de Damas. Saravá, Tony. Saravá, Niobe. Tudo bom? Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo muito bem. Conta um pouquinho o que é esse seu projeto, rapidinho, e conta o que você está fazendo aqui para o Jogo de Damas. Certo. Então, meu nome é Antônio Diniz, como tu falou, eu tenho 18 anos. Até ano passado, eu morava em Porto Alegre, e no meio da pandemia, no início da pandemia, eu me mudei para Santa Catarina, né? E vendo as declarações do presidente, inquieto para querer fazer alguma coisa, né? Em relação a isso e não poder sair de casa, eu tive essa ideia de fazer as camisetas, que eu acho que o intuito delas é ser um motivo pró-vacinação, né? Divulgar a campanha pró-vacinação e ir contra a ignorância das pessoas, né? Essa é a camiseta, que é o jacaré da fala dele, dizendo que vai que as pessoas viram jacaré, né? Então, eu resolvi criar essa camiseta, e está dando super certo. Estou gostando muito de fazer isso. As pessoas estão gostando também da ideia, acharam super divertido. Tony, conta... Fala para mim, como é que as pessoas podem comprar a camiseta de você? Como é que faz para comprar? Então, pode nos encontrar no Instagram, que é arroba underline imunizada, com H no final, que nem é na camiseta. E lá na biografia do Instagram vai ter o link de compra, e tu pode comprar lá. Assim como no Facebook, se tu pesquisar camisetas imunizadas, tu pode encontrar lá com o link e fazer a compra tudo certinho. Queria te agradecer. O Tony está doando uma camiseta para o Jogo de Damas, para a gente sortear aqui no programa. Então, vocês... A gente vai sortear... Essa camiseta vai ser na sexta-feira que vem. Então, vocês... O sorteio é colocar a hashtag imunizada, entrar na página do imunizada, colocar eu assisti o Jogo de Damas, JDD. Entra aqui nos comentários desse vídeo hoje, coloca hashtag imunizada, com H no final. Segue no Instagram lá também. Segue no Instagram. E daí eu vou colocar todos os nomes que... É... Segue no Instagram. Vai estar aqui o endereço. A gente vai colocar aqui no lettering. O endereço. E a gente vai fazer o sorteio clássico. Um monte de papelzinho, com o nome das pessoas que entrarem nos comentários aqui desse vídeo. Fazer papelzinho. Eu sorteio presencialmente aqui. E sexta-feira que vem, a gente descobre quem vai ganhar uma camiseta imunizada e vai virar jacaré. Obrigada, Tony. Bom fim de semana pra você. Muito obrigado. Parabéns pelo seu projeto. Sucesso pra você. E obrigada pela força aqui pro Jogo de Damas. Obrigado também vocês pela força, por estar divulgando essa mensagem que a gente está querendo passar. E é isso. Saravá. Saravá, Brasil! É presente, é passado, é futuro, no céu estrelado. A noite é do Maracatu, é do tambor do povo silenciado.